Pequeno probleminha técnica, apertei o botão aqui sem querer, depois eu tô fudido pra jantar esses vídeos. Eu não sei mexer com essas coisas. Vamos lá, Vídeo César, a nação conta com você, hein. Vai tomar no cu, Grêmio. Vamos lá. Partiu. Olha o Grêmio, vai dar o toque inicial. Olha o técnico do Grêmio. Olha lá. Olha o juiz, não sei o que ele tá esperando. Pode autorizar, juiz. Vamos lá. Segundo tempo, Corinthians e Grêmio no Pacaembu. Um frio de 18 graus. Sensação térmica de 15 graus. Partiu. Olha o juiz, olhou. Acertou o quilômetro, apertou. Quilômetro, não. Apertou. Vai começar, deu o bate-bola. Começa o jogo, segundo tempo, aqui no estádio do Pacaembu. Ah, vai. Corinthians tomou a bola. Vai trocar. Passou aqui pra frente. Olha o lançamento de profundidade pra Lienson. Na cara da área. Vai entrar. Não. Dribou. Tocou para a estrela. Olha o cruzamento. Tinha. Saga do Grêmio. Deixa eu ver se a água já ferveu ali. Vamos lá. Vamos lá, amigo. Ver se a água já ferveu. Eu acho que eu sou melhor cozinheiro do que narrador. Ou eu fazendo as boas coisas que sou um bom programador. Eu acho que tá começando a ferver, né? A água só. Tá saindo fumaça. Não sei se dá pra ver aí. Mas vamos lá, né? Agora vem a parte legal que é que eu vou ter que filmar assim. Vamos lá, deixar a câmera estática pra eu poder filmar. Porque eu vou precisar usar as minhas mãos. Então eu vou posicionar a câmera aqui. Tomara que não caia. Na verdade não é uma câmera, não. É um celular. Android. E eu acho que vai... Não sei. Espera que dê certo. Eu acho que tá fora de foco assim. Tá. Sem enquadramento. Eu acho que eu também não mais porra nenhuma de filmagem, né? Vou colocar aqui. Isso, garoto. É isso aí. Agora, vocês podem ver aqui o miojo, né? Que é a panela forma. Pergente. Vamos botar a mão. Vamos abrir o pacote miojo. E aí a gente vai pegar e colocar o miojo ali dentro da água perdendo. E aí eu vou colocar ele também. Então, eu vou fazer o meu cuidado. Claro que vai. Eu tenho peso. É bem junto. Mas tudo bem. Aí eu aqui. Tem que tomar cuidado. Você sabe que esse pingar aqui vai doer. Eu quero me queimar, né? Então pode doer muito também. Vai doer só um pouquinho. Mas isso não é legal sentir. E o miojo esta lá. O segundo é o pacote. O segundo, como eu estou mais esperto, Já tirado, ele tem peiro, quase que tem peiro pra lá dentro. Vamos lá, segundo, saco de miojo. Atenção, um, dois, três e não entro. Ah, garoto, muito bem. Agora eu preciso de um gato. Um gato aqui pra eu poder... Não sei, tá aqui, acho que é pra mexer aqui no miojo. Vamos ver aqui. Acho que eu posso pegar a câmera já. Tá aqui, ó, os dois miojos, não tá dentro da água ainda. Não sei se tá certo, tá aqui, mas tudo bem. Vamos lá, garotão. A gente pode fazer isso. Qualquer um faz. Não quero me queimar, mas tá quente pra caralho essa porra. Peraí, miojo não desfaz, que beleza, hein. Não sei o que eu fiz de errado, mas o miojo tá duro aqui, não quer se desfazer. Mesmo eu mexendo com o garfo. Acho que vai ficar unhaca e eu ainda tô perdendo o jogo, mas tudo bem. Quando a barriguinha, como diz o ursinho, o pulso e aperta, a gente tem que obedecer. Três minutos. Deixa eu ver, são quatro minutos e doze agora. Vamos aguardar aí três minutos. Enquanto isso, tem que ir mexendo aqui, né, puxando pra poder... Tchau.